O motociclista foi arremessado após bater em um carro hoje à tarde na rua Umaitá, região central de Londrina. O motorista teria cruzado a preferencial. O motorista, com ferimentos nos braços, face e escoriações por todo o corpo, foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina, após a colisão entre uma moto que ele pilotava contra um carro. O acidente aconteceu na rua Umaitá, sentido Avenida Higienópolis, na área central da cidade. Juarez Suentes Cavalcante, 52 anos, foi arremessado vários metros de distância após a colisão. Teve bastante ferimentos na região da face, considerados bastante importantes, já visto que é na cabeça, mesmo que ele estava de capacete ali, acabou sofrendo bastante ferimentos na região do nariz, também na boca. Teve também mais para baixo, teve um suspeito de fratura no braço, um uso bastante importante no úmero ali também. Houve várias escoriações, tanto nas mãos, nas pernas também. Foi encaminhado para a Santa Casa a cuidar dos médicos. Na hora da colisão entre a moto e o carro, o piloto acabou, é claro, de uma forma espontânea, levando as mãos. E aí que ocorreu os ferimentos, principalmente em um dos braços, segundo o socorriso Ciate, a suspeita de fratura. É segundo o que ele relatou lá, ele estava subindo ao Maitá, sentido Higienópolis, e o outro veículo cruzou a via, sem olhar, sem prestar atenção, só cruzou. E aí não deu tempo de fazer nada, não deu tempo de frear, já foi direto para o chão. E aí E aí